Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Pergunta de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso, chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito, o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história. Pai, deu pra passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo. Mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Exemplo. Minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha pra mim, cinco da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falo, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, vou fazer um negócio pra você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa pra eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum, um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro, ó. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor. Graças a Deus. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe. Na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa...